Olá minhas queridas, hoje eu estou aqui fazendo um peso que eu estava morrendo de saudade deles porque ele é lindo, mas não é muito fácil a gente fazer porque é difícil encontrar olhem só o tamanho desta rosa, ela é linda, é enorme, só que não é muito fácil de encontrar me lembro que às vezes eu viajava e eu ia a São Paulo, estou sempre olhando às vezes rosas vermelhas ou rosas rosas amarelas e ontem por sorte eu consegui encontrar essas rosas gigantes olha só que lindas que elas ficam num peso de porta então aqui o peso é fácil, o difícil é encontrar essa rosa então se vocês encontrarem, não percam, vocês aproveitam e apanhem, comprem e façam esses pesos porque olha, foi um peso de muito sucesso todas as vezes que eu comprei, consegui essas rosas e fiz esses pesos e hoje eu queria aproveitar e dizer para vocês que vocês estão sendo rosas no meu jardim então eu queria mandar aí, olha, beijos muitos para Sandra com as filhas Alessandra e Isabel lá do Rio Grande do Sul Cristina Machado Helena do ABC Paulista Lourdes Maria de Camboriú, Santa Catarina Marcela Gaia Eliane Ferreira de Fortaleza, lá do Ceará Andréia Souza de Borburema, São Paulo Selma Faria de Santana, lá da Bahia a Cristina Maria de Goiás, lá de Valparaíso Tânia e Cristina olha só, gente, é muita gente linda Eunice de Gravataí, lá de Rio Grande do Sul a Séia Nascimento de Papucaia Eunice de Gravataí, eu já disse, né? agora vamos ver aqui, olha, eu fui anotando a Lúcia Silva de São Paulo Dóris Nery de GQE Bahia a Neuza Aparecida Ribeirão Pires a Márcia Cristina Mota, lá de Sobral no Ceará a Sulamita Monteiro de Terezópolis olha, um beijo todo especial para vocês e eu fico encantada de ver quantos lugares lindos nesse país estão aqui curtindo o nosso canal olha, Fortaleza, Ceará, estão aí, ó estão batendo um bolão mesmo, hein? agora de todos os lugares graças a Deus estão todos vendo o nosso canal não se esqueçam e olha, a partir de hoje a loja virtual, o nosso site já está lá colocadinho, começando todos os dias eu e Camila temos tirado um tempinho para ir lá e ir adicionando os produtos que eu tenho para poder vender para vocês então você já pode procurar www.ateliesilvinhaborges.com.br esse é o nosso site você já pode olhar da lojinha virtual sabendo que todos os dias nós estamos adicionando produtos porque não é brincadeira, não é trabalhoso então a gente está fazendo isso todos os dias então vamos agora fazer o nosso peso de porta que é fácil mas que vocês precisam realmente assim, ficar atentas e captar onde vocês conseguirem essa flor gigante linda que é essa rosa então olha só como sempre o nosso a nossa roda de 35 agora essa aqui eu até falei com a Camila que como a gente ia colocar somente uma flor grande eu enchi um pouquinho mais então eu coloquei quase duas latas de leite de areia então vocês podem aumentar aí um pouquinho porque eu achei que levanta mais um pouquinho essa rosa ok eu coloquei quase duas latinhas de leite de areia tá bom então vamos começar aqui a fazer o nosso trabalho que já me deram ideia e disseram para mim que queria usar saquinhos de arroz de açúcar claro vocês podem usar qualquer um que vocês tenham eles realmente são muito resistentes é porque como nós temos a nossa camisaria eu tenho muitas sacolinhas que vão ficando mais usadas e são elas que eu aproveito aqui também eu estou sempre reciclando podem ter certeza que eu também faço a mesma coisa procuro aproveitar tudo que tem olha então aqui eu coloco bicudinha né como eu já mostrei para vocês olha aperto bem subo para ela ficar bem altinha que aí ela vai fazer esse bico mas depois ela vai arrear um pouquinho e vai dar uma ó tá vendo ela vai ficar assim mas depois ela vai ficar muito bacana quando a gente terminar de colocar ela pronta ó ela vai ficar assim nesse biquinho mas quando a gente ajeitar vocês podem saber que ela vai acomodar e ficar bonita ok então vamos franzir o nosso fuchicão para a gente poder fazer o nosso peso então olha só meninas eu estou aqui terminando eu coloquei no centro e fui fechando que se não se vocês já forem fechando às vezes não dá para poder vocês colocarem o saco aqui dentro com a areia então é melhor vocês fazerem dessa forma que eu fiz botei em volta né e fui fazendo do jeitinho que eu faço é o jeitinho que eu mostro para vocês aqui você ó eu botei linha dobrada de bordar mais grossinha para a gente não correr o risco ó de é rebentar né se não daqui a pouco me pegam em outra vídeo cacetada né ó já arrematei agora a flor vocês vão usar o seguinte ó essa flor estava aqui ó essas folhas ó as folhas são imprescindíveis são muito bonitas eu cortei as três flores e agora vou cortar é bom vocês terem esse alicate porque é muito melhor do que estragar a tesoura viu gente olha esse alicate de bijuteria é fácil também de vocês conseguirem ó vou pegar aqui bem pertinho lá do caule e deixar um fiozinho na flor olha esse aqui eu vou tirar porque já está sequinho dá para tirar e deixar aqui olha então como eu deixei a flor ó tá vendo deixei até com essa pontinha aqui porque eu vou agora pegar aqui ó um pouquinho que eu afundar aqui ó dá para enfiar esse ó de repente nem chega lá na areia não sabe mas é só para poder dar uma uma firmadinha tá vendo e olha vamos primeiro colocar as nossas folhas ó vamos colocar aqui vamos colar três folhas ó aqui uma vamos colocar a outra olha aqui e a outra então são três folhas se vocês estiverem com a folha um pouco menor mas sempre quando essa rosa vem ela vem com essas folhas bem grandes bem bonitas ó vocês apertam para elas ficarem assim ó mais em pezinha e vamos preparar aqui ó olha bem rápido para não esfriar vocês batem aí a cola ó bastante aqui no fio ó e vamos enfiar naquele lugarzinho que eu falei com vocês que a gente tem ó e apertem eu já tinha deixado o lugar certinho vamos apertar aqui para poder ela ficar bem coladinha ali olha por aqui você já vê olha que coisa mais bonita que fica gente olha tem coisa mais bonita fica fácil de fazer agora o presente é encontrar essas flores hein aí vocês podem ir aqui embaixo e dar um reforço de cola onde vocês acharem firma mais um bocadinho para a cola ficar bem coladinha olha aqui olha estão tudo coladinho olha gente que fofa que fica tá vendo vocês vão arrumando ó já estamos aí com o nosso peso de porta viram é um peso fácil né só que ele é belo por essa essa beleza que fica com essa rosa grande agora eu queria contar uma coisa para vocês hoje eu vou lá na minha nutricionista saber se eu já perdi mais peso essa semana e eu fiquei muito feliz porque eu já tenho amigas me contando que já estão se matriculando no curso de corte e costura gente que coisa maravilhosa que coisa boa vocês animarem vocês procurarem alguma coisa para poder vocês ir melhorando cada dia porque eu sempre aprendi que chique é o nosso brilho próprio chique é você ser uma coisa autêntica é você saber fazer alguma coisa você ser diferente dos outros então procure sempre alguma coisa que vá te deixar mais feliz te deixar mais completa então eu fiquei muito contente quando eu vi isso acho desafios e eu estou no meu desafio porque depois de 25 anos que eu ganhei o filho eu realmente fui engordando fui deixando e olha na verdade engordei mais de 40 quilos nesses anos todos né até onde eu estou e eu decidi que este ano eu ia fazer essa dieta e eu já fui estou quase 11 quilos estou muito feliz e dá ganho de presente vocês aqui comigo realmente é porque nós temos que fazer por onde faça você também me acompanhe vão fazendo arte fiquem felizes ficam alegres começa o dia com o coração transbordando de alegria tudo a nossa volta fica feliz nossos filhos ficam mais felizes os netos o pai e a mãe nos vendo feliz então a gente realmente quando transpira alegria passa para os outros essa alegria olha um beijo para vocês e até e aí e aí e aí e aí Obrigado.